Galera, confirma o show dos atrasados do ENEM 2018 aí já volto pra comentar aí... Meu deus do céu! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu falei que você tá de um tal lado! Eu substituí aqui velho! Eu falei que você subiu aqui velho! Não deixe! Me dei! Caralho velho, eu estou dando f*** velho! Eu falei que ia tomar 12 mil porra Não, 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 não! Estou estudando tudo, velho! Para isso, velho! Para isso, velho! Para me matar, velho! Para me matar, velho! Para me matar, velho! Oh, velho! Para isso, velho! Vou subir aqui! Não, rapaz, você está maluco! Deixa de maluquice, não pode não, rapaz! Me deixa, velho! Deixa de maluquice, rapaz! Eu não tive nada! Para mim matar, velho! Não, rapaz, velho! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Não, eu não tenho nada! Olha isso, tá só deu pra mim, eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Vamos imaginar! Não, eu não tenho nada! Não, não! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Aaaaaaaah! 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 Eu vou te dar uma de Deus! Sabe! Três, cinco, quatro, três, dois, um, seis! O botão fechou! O botão fechou! O botão fechou! 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 Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal, beleza? Vocês viram aí né galera, os malacavados aí do ENEM 2018 né? Eu sei que a gente não deve rir da desgraça de ninguém né pessoal, mas... Vocês viram galera, que o cara estuda o ano inteiro né? O cara passa aí o ano inteiro estudando né? Pra quem não sabe o ENEM é uma prova onde ajuda muito na entrada da faculdade né? Dependendo do número de pontos que você fizer, ajuda muito na questão pra entrar na faculdade, coisa e tal né? Sem contar que o cara adquire muito mais conhecimento, que o cara estuda demais né meu? Então, eu não sei o que acontece pessoal, o cara estuda o ano inteiro, chega no dia da prova, na hora de fazer a prova, O cara pega e me chega atrasado galera, vocês viram aí como é que pode né? Tipo assim, eu acho que isso daí é uma coisa onde você precisa se programar demais né galera? Porque assim, vamos supor que lá tá marcado pra você chegar às 7 ou 8, não sei o horário direito que inicia a prova Que fecha os portões das escolas, mas meu, se tá marcado pras 7 horas, chega às 5 e meia, 6 horas da manhã entendeu? Né? Se tá marcado pras 8, chega às 7, 6 e meia da manhã né? Porque aí você não vai correr o risco de chegar atrasado, agora vocês viram aí galera, o cara estudou o ano inteiro E aí às vezes até vai bem na prova, se ele conseguir fazer a prova né? Ele vai bem na prova e o cara pega e me chega atrasado galera Vocês viram esse segundo exemplo aí, o cara não, não, estudou o ano inteiro, não Eu não sei pessoal, não sei se eu sou assim, se esse tipo que eu sou assim de pessoa que eu vou falar aqui agora É algo positivo ou negativo, porque quando eu me marco o horário galera, vamos supor Se é pra mim tá em determinado local às 10 da manhã, eu chego 8 e meia ou 9 horas Ainda mais se for um lugar longe, onde eu vou de carro, posso pegar trânsito, não sei o que A não ser que eu more aí, vamos supor no caso do Enem aí, na esquina do colégio entendeu? Aí eu sei que eu saio de casa 10 minutos, vai dar tempo entendeu? Agora os caras pegam galera e me chega atrasado, na hora de fechar o portão ali é horário Não tem jeito né, horário, deu horário, fecha o portão mesmo entendeu? Então o Enem meu, vai ficar foda que vem pra vocês, até rimou, o Enem vai ficar foda que vem né Porque é até de dar risada né, eu sei que a gente não deve rir da desgraça dos outros né pessoal Mas eu não sei o que que acontece se o cara fica até de madrugada jogando videogame Ou então fica na marvada aí também né, vai saber né Eu não sei galera, porque me chegar atrasado numa prova onde é anual né Que você consegue se programar até demais né meu, tipo se é pra acordar às 5 horas da manhã Dorme às 9 da noite, tá sem sono, toma um remedinho, suco de maracujá, alguma coisa pra poder dormir Pra você acordar no horário né pessoal, agora eu não sei o que acontece Todo ano tem isso galera, todo ano tem isso, show dos atrasados do Enem né Vários anos aí, esse ano eu resolvi fazer o vídeo aqui pra mostrar pra vocês também né Eu sou o tipo do cara muito pontual galera, quem marca comigo até fala Caramba, você nunca chegou atrasado não sei o que é É porque eu gosto de chegar no horário né pessoal, eu não gosto também Assim como eu não gosto de ficar esperando né Eu também não gosto de fazer as pessoas esperarem num compromisso marcado comigo né Qualquer compromisso, como eu falei, se eu fosse fazer o Enem Vamos por, a escola mais próxima que tem o Enem de onde eu moro Fica uns 20 minutos daqui né, de carro por exemplo né Eu ia sair faltando uma hora antes entendeu, uma hora e meia antes Não interessa se eu ficar lá esperando, mas fácil ficar esperando lá no portão E não perder o horário, de uma coisa que você estudou o ano inteiro Do que você correr o risco de chegar atrasado e perder Nadou, nadou, nadou e morreu na areia pessoal Ah é, vocês viram então um pouquinho aí do show dos atrasados do Enem 2018 tá Sei que a gente não deve rir aqui das graças de ninguém Mas coloque a gente na cabeça molecada que vai fazer a prova Saiam muito antes entendeu, durmam cedo entendeu Se programe, porque é algo que vai ajudar muito lá na frente né Como eu falei, conta pontos na entrada da faculdade Não sei o que, se eu não me engano até no vestibular também Ajuda, uma coisa assim né Como faz tempo que eu saio da escola, não estou muito por dentro mais Beleza, se inscreva no canal, deixa o like Me sigam nas redes sociais aqui, valeu galera Show dos atrasados aí, valeu